Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe um recheio de bolo coringa que combina com qualquer bolo dá pra você fazer vários tipos de combinações com ele, tá bom? E na minha panela eu vou começar colocando uma lata de leite condensado e vou diluir nele uma colher bem cheia de farinha de trigo, tá bom? Se você não tiver farinha de trigo, pode utilizar o amido de milho que também vai dar certo Depois de diluir totalmente, eu vou acrescentar uma caixinha de creme de leite, a caixinha de 200 gramas misturando esse meu leite condensado e vou acrescentar 150 ml de leite Esse recheio eu costumo chamar de recheio de creme moça, tá? Que é um recheio firme, mas não é enjoativo como um brigadeiro branco, não é um recheio forte E eu particularmente acho esse recheio delicioso porque ele não enjoa Todo mundo pra quem eu faço comenta a respeito disso, tá gente? E você vai cozinhar em fogo bem baixinho porque recheio branco ele é bem mais fácil de você queimar, de fazer aquelas crostas no fim da panela e acabar dando aquele gosto ruim de queimado no seu recheio Então fogo bem baixinho, ele vai começar a levantar fervura, vai borbulhar e você vai mexendo sem parar sempre raspando do fundo e da lateral da sua panela pra não queimar É muito importante esse pequeno detalhe, mas que faz toda a diferença E quando esse creme engrossar, ele não vai engrossar ponto de brigadeiro Ele vai fazer esse ponto aqui, que vai começar a soltar da panela, como eu vou mostrar aqui pra vocês Ele começa a ficar grossinho, porém ele engrossa mais depois que você desliga e recheia o bolo e leva pra geladeira, tá bom? Não precisa ficar aquele recheio bem pedradão Aqui eu já tinha feito uma receita, tá bom gente? E coloquei esse meu que eu fiz por cima, eu vou cobrir com plástico e deixar esfriar totalmente Eu não gosto de cozinhar uma grande quantidade pra não correr o risco justamente de queimar Então eu vou fazendo por etapas e cubro com plástico Essa quantidade que eu fiz, a receita que eu passei aqui agora pra vocês Rende pra um bolo de 15 cm de diâmetro, o dobro pra um bolo de 20 cm, tá certo? E agora que ele já está bem mais frio, eu não deixei esfriar totalmente, só deixei esfriar uma partezinha Só pra poder eu vir mostrar pra vocês Dei uma mexidinha nele com o meu fuê, ele tava todo prensadozinho, pressionadozinho E olha só a cremosidade desse recheio gente, que recheio bonito, delicioso Você pode saborizar também se você quiser Pode combinar esse recheio com frutas, com morangos, com geleia de morango, com abacaxi em calda Pode colocar coco, pode fazer vários tipos de combinações que vai dar super certo Pode colocar pedaços de chocolate, barra de chocolate branco, barra de chocolate ao leite, ou meio amargo É um creme coringa, tá gente? Então faz aí na sua casa Me conta aqui nos comentários o que é que você achou Se você gostou, se tiver alguma dúvida Me fala aqui também pelos comentários Deixa também alguma sugestão E se você gostou desse vídeo, curte Compartilha com seus amigos Compartilha no grupo da família Então é isso gente Até o próximo vídeo Muito obrigada por ter assistido até aqui E tchau tchau Tchau